Fala galera, beleza? Ronaldinho DH aqui com mais um vídeo pra vocês de BNG E galera, hoje eu estou aqui no mapa, tem a cidade, tem umas rodovias Estou aqui com o Fiat Uno turbinado, o bicho tá socadão no chão E você tá fazendo um rolezão aí em alta velocidade e tal E espero que vocês gostem do vídeo aí, galera Já lembrando, você que tá assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho Seja muito bem-vindo Então vamos partir um rolezão aí com o Fiat Uno turbo Só vamos, vamos tomar um cuidado total aí pra que a gente não bata o carro nessas muretas aí, galera Porque o ninho, o bicho corre, mas também derrapa feito sabão Vamos pegar umas estradas aí, vamos conhecer o mapa Eita Polícia, moleque Polícia, mano Cê é louco, fi Mano Polícia, moleque Cadê os bichos? Vou voltar, mano Olha lá Nossa, tá vindo a todo vapor, mano Ó Ó o jeito que vem a viatura Olé Se perderam Nossa, mano Vai dar merda isso aqui, hein A sorte que o ninho corre, mano Corre? Será? Vamos ver, mano Que isso, velho Maluco Deixamos pra trás Deixamos polícia pra trás, hein Será que tem saída aqui? Perdido nos homens aqui, hein Galera Agora o carro tá puxando, ó Isso é louco, mano E agora, velho Olha o jeito que ficou a roda, galera Nossa, acabou com o aro do ninho Será que ele bateu, velho? Vamos por aqui, vamos Vamos na contramão Vamos na contramão Falo pra vocês O ninho não vira, ó Só derrapa Cadê os gambé? O ninho puxando pra direita Feito louco Vamos pisar muito não Porque senão a gente vai acabar Rodando aqui na Na ponte aqui, ó Nossa, agora eu bati o outro lado do carro Pô, a polícia tava vindo aqui, mano Tinha trombado os caras aqui Os caras devem estar na captura Por aqui Olha o jeito que o ninho puxa, mano Queria achar os policiais de novo Pra onde será que esses manos foram, velhos? Olha o tamanho da estrada aqui, velho Vamos cair nela Não façam isso, galera Não anda com o carro rebaixado aqui Ai, não No meio do mato Arruinando o motor do carro já, galera Sai que cana Eita Sacanagem a gente não ter achado os policiais, hein? Vou dar uma restaurada nesse uno aqui Porque não tem condições de andar com ele puxando assim, galera Bom, galera Já deu uma restaurada no uno aqui Então vamos fazer aí um top speed, mano A gente tava à procura da polícia, né? A polícia aqui, velho A polícia, moleque Só foi falar, velho Nossa, mano Véio Esse cara passou de milhão, hein? Esse cara tão bravo O que acontece? A gente é só no top speed aqui no ninho, ó 180 já, hein? Vou dar uma segurada aqui Porque não sei se vai passar Será que os policiais vão vir pra cá, velho? Vamos na manhã aqui Pra ver se a gente acha os policiais Na manhã nada Vamos sentar o pé Aí eles aqui, ó Olha lá Pra cá, fio Ai, que bicho doido, velho Nossa, mano Que isso, velho O cara deu uma topada lá na cancela Ah, moleque Se deu mal, né? Tá bravo, hein? Dá uma forcinha pra eles aqui, galera Pra ter um pouquinho mais de emoção, hein? Bom, galera Deu uma força ali pra polícia, ó E os cara tá vindo Tudo torto, velho Olha lá o carro puxando pro lado Olha, olha Não! Mano, os cara não perdoa não, velho O cara acabou com a traseira do Fiat Uno É que o carro deles tá arruinado, mano É que o carro deles tá arruinado, mano Ó, ó Parou, vai meter tiro agora, hein? Olha lá Desistiram? Agora a gente vai atrás da polícia Desistiram nada Olha lá Que doido, hein? Desistiram Agora é a vingança, hein? A vingança Nossa Nossa Nossa, o Ninho tá ruim, velho Travou a roda aqui Então vamos, então Vamos ver, então Olé Mano, o Ninho tá todo torto E tá puxando ainda, fi Ó Como que nós vamos finalizar o vídeo? Assim, ó Ó como é que a gente vai finalizando aqui, ó Ó como é que faz Nossa Bati só 90 km por hora Víde É, a van não ficou muito danificada, não Em vista do Uno, ó O Uno ainda anda E a van ainda Olha aqui, cara Que que é isso? Eita Nossa, velho Não vou finalizar ainda não Tem mal um pouquinho ainda, galera Tá todo mundo torto Rapaz Rapaz O carro não para, velho Não Puta merda Quebrou tudo agora Ó quem vem Passou lambendo O Ninho não vai nem pra trás Nem pra frente, galera Será que eu consigo tirar essa roda aqui? Não sai a roda Provavelmente tiramos o carro dali do mato Bom A gente perdemos pra polícia, hein, galera É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like E não esqueça de compartilhar com os amigos Beleza? Aquele forte abraço a todos Fiquem com Deus E nos vemos no próximo vídeo E Falou! Fligênio Mozambique Fligênio 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri